Na Raposa, ainda na virada do dia 31 para o dia 1º, tomaram posse os vereadores eleitos. A nova mesa diretora foi definida e assume a presidência da casa o vereador Beca Rodrigues, que deu posse a Talita Lassi, do PCdoB, ainda na virada de ano. A nova prefeita da Raposa foi eleita com 41% dos votos válidos em outubro. Talita é filha do ex-prefeito do município José Lassi. Luiz Fernando, do PSDB, eleito com mais de 96% dos votos válidos, também tomou posse como prefeito de São José de Ribamar. Luiz Fernando, que já foi prefeito do município no primeiro dia da gestão, anunciou os nomes do secretariado e convocou a Câmara Municipal para uma sessão extraordinária para apreciação de diversos projetos. Com certeza de reconstrução da nossa cidade, que está precisando muito de reconstrução. Não só fisicamente, mas também de valores éticos, de valores morais, de paradigmas da administração pública. Isso tudo envolve o processo de reconstrução.